Esses dias eu levei um programa de TV com o Júnior, que coordena o Afroreg, e nesse programa ele me fez um desafio para que eu, junto com ele, pensasse alternativas para os jovens que estão dentro do presídio e que têm dificuldade ou que não têm alternativas para deixar o mundo do crime. Eu passei dois dias com ele no Rio de Janeiro fazendo dois tipos de agendas diferentes. Num dia eu visitei cinco ou seis presídios no Complexo Penitenciário de Bangu e no segundo dia eu visitei os programas sociais do Afroreg em Vigário Geral e no Complexo Alemão. Nesse primeiro dia eu pude conversar com algumas das figuras mais temidas por nós, pessoas que não temos relação com narcotráfico, presas, detentos, que comandaram ou comando as facções do tráfico de drogas no Rio de Janeiro e, portanto, numa parte significativa do país. O que eu pude perceber? Que existe, de fato, não uma vontade romântica, como alguns idealizam, ah, me converti, quero ser bonzinho, mas uma vontade bastante pragmática de largar um do crime. Seja porque o poder público está chegando mais às comunidades, seja porque as forças de repressão chegam com mais força e, portanto, aumenta o risco de prisão ou óbito dessas pessoas, seja porque percebem que acumulam capital, mas não tem como gastar esse dinheiro. Eu ouvi de um deles, né? Eu tenho cinco mansões e não posso viver em nenhuma delas, ou não posso comprar nada, né? Não posso comprar nem ir até o shopping e comprar uma calça, uma roupa. Então, por várias questões bastante pragmáticas e mesmo por questões familiares, né? Como os filhos crescendo ou os amigos todos mortos, enfim, querem sair. Só que não existe porta de saída para essas pessoas, porque nós temos dois tipos, digamos assim, de presos, né? Os presos para os quais nós precisamos pensar de projetos de qualificação profissional, de empregabilidade, mas nós temos pessoas que fazem parte de uma coisa mais complexa, como eram os mafiosos ou os gangsters, né? Que é o tráfico de drogas. E nós estamos buscando construir soluções para isso. Algumas vezes eu escuto, ah, bom, você está pensando no direito de um traficante que matou 15, 20, ou que fez com que várias pessoas tivessem dependência. Poderia sim estar pensando, mas não é esse o viés que eu acho que nós temos que dar. Eu acho que nós temos que ter uma visão muito pragmática sobre segurança pública. De um lado, nós incluímos as pessoas nas comunidades com o Pronace ou com o trabalho de entidades maravilhosas como o Afroreg, né? Com cultura, com informática, com contraturno escolar, com orientação, com teatro, enfim, com atividades que disputem esses jovens, essas crianças lá na base. De outro lado, nós temos que pensar também nas pessoas que já estão presas. Ou seja, ok, eles estão presos e um dia vai abrir a porta do presídio e eles vão sair. E eles vão sair ou para recidirem no tráfico e no crime, portanto, para nós sermos vítimas, ou deslocado disso. Então, eu acho que mesmo para quem não se preocupa com essas pessoas, enquanto pessoas, é preciso haver uma preocupação pragmática consigo, com as suas famílias, né? Uma arma que deixa de estar na mão de um deles é uma arma a menos na cabeça de um cidadão ou de uma cidadã, de um filho de uma dessas pessoas nas ruas. Então, nós estamos construindo isso e eu fiquei muito impactada porque o trabalho do Afroreg talvez seja um dos trabalhos mais completos de segurança, de construção de política de segurança pública no nosso país. E, bom, fiquei muito feliz de ver isso, fiquei feliz de conhecer pessoas idealistas, apaixonadas, motivadas, mas tem um outro lado que é o lado triste, né? Não é o Estado que está fazendo isso, ou seja, isso acontece lá e aqui. Em Porto Alegre, em São Paulo, que o Afroreg não consegue chegar e os jovens com o Afroreg não conseguem atender. O que nós estamos esperando? Então, é um pouco isso que eu quero aprender, na verdade, com eles, né? Olhar, ver e conseguir sistematizar para que isso vire política pública e lei no nosso país.